Aí, agora é rolando tinta da parede. Foi do teto com o big roll, agora é da parede. Olha aí. Olha lá, ó, tá rolando. Esse aqui já tá rolando, já tem um tempinho, ó. Olha lá, ó. E aí, Julinha, ó. Olha aí, ó. Ó. Olha a diferença, hein? Molhou agora. Olha lá, eu dei ele molhado. Agora o Julinho vai molhar, ó. Ele vai molhar de novo, hein? No rolo normal, hein? Ó. Olha lá, é dois por um. Olha aí, ó. Olha aí a diferença, hein? Do rendimento. Aí, ó. Sem querer a diferença do vídeo rolo e do rolo normal. Molhou de novo. Ó. Olha lá, ó. Ó. Aí o Julinho tá acabando, já queimando. Ó. Acabou. Ainda tá ali naquele pedaço, hein? Ele já tava, hein? Aí a diferença. Apesar que essa aqui é menor, mas mesmo assim. Olha aí. Ele fez essa daqui, ó. Ele começou nessa. E foi pra essa daqui, ó. Começou nessa. Veio pra essa. Aí o de cá começou nessa daqui e veio pra essa. Olha aí. O negócio é top. Rendimento sem comparação. Foi pra você. É bom. É bom. Obrigado.